A ONG Amor Exigente, com sede instalada à Avenida Agostinho Pereira, nº 223, no bairro Zequinha Mêndola, e que atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos e outras pessoas com outros problemas, realizou em sua sede a sua noite de apresentações de final de ano com seus assistidos. Vale lembrar que, através de um eficiente programa de auto e mútua ajuda, o Amor Exigente desenvolve preceitos para a reorganização familiar, sensibilizando as pessoas e levando-as a perceber a necessidade de mudar o rumo de suas vidas a partir de si mesmas, proporcionando equilíbrio e melhor qualidade de vida, tendo ainda como lema, torná-las cada vez melhor. Em Barretos, a ONG atua junto à comunidade da Zona Norte, durante todo o ano, oferecendo oficinas, capacitando pessoas, desenvolvendo projetos e criando vínculos familiares, como destacou a sua presidente, Graça Canoas, que falou também sobre a noite de encerramento dos trabalhos desenvolvidos durante este ano. É uma oportunidade da gente mostrar o que aconteceu, os nossos participantes mostraram o quanto eles cresceram, desenvolveram os seus talentos, tiveram a sua oportunidade. Então, é isso aí. A gente acredita muito nesse trabalho, que prevenção de dependência química é isso. É você deixar a pessoa desenvolver e acreditar no potencial que ela tem. E a instituição atende a pessoas das mais variadas idades, como, por exemplo, a senhora Ana Maria Rocha, que frequenta o local há anos e tem um carinho muito especial pelos projetos lá desenvolvidos. E o João Victor, que participa com um grupo de hip-hop, inclusive faz apresentações na Praça Central nesta semana de Natal. Eu desenvolvo a informática, eu faço parte da ginástica da terceira idade e faço parte da roda de conversa com a Graça. Já há quanto tempo a senhora está aqui? Há uns três anos. A gente tenta passar uma mensagem positiva para quem assiste, para ver que a gente pode ser um mundo melhor, que a gente pode ser uma pessoa melhor a cada dia. A gente sempre tenta passar isso a cada mês, como, por exemplo, a gente teve setembro amarelo, a gente passou uma mensagem lá no asilo, que teve aqui, e da consciência negra também. A gente conseguiu passar uma mensagem bem positiva sobre ser uma pessoa melhor. Sim, amanhã a gente vai estar lá na praça, aqui no centro. Às sete e meia vai começar a apresentação. Espero que vocês estejam lá. A gente vai começar a apresentação.